Fala galera, estamos mais aqui no vídeo, no último vídeo eu achei essa cabana aqui E também galera, eu achei duas construções ali e achei aquela casa bem bonita Eu já entrei naquela casa, já fiz algumas reformas, deixei minhas coisas importantes lá E eu vou apresentar a parte de dentro Mas antes eu vou ver aqui nesse baú, opa, tem sopa Nesse baú tem uma bússola, eu vou levar e tem um relógio Ok, eu vou levar, deixa eu ver o que eu pego É, só isso mesmo, e essa lâmpada, que eu gosto desse tipo de lâmpada, que esse tipo de lâmpada é bem bonita Vamos lá, anoiteceu, tá chovendo muito Eu vou logo pra minha casa, eu vou apresentar aqui pra vocês Eu já dei uma reforma bem boa nela, como eu já tinha dito A porta tá aberta, então eu a deixei aberta Vou entrar aqui e vai Entra e fecha Pronto galera, essa é a minha casa que eu encontrei, eu não fiz ela, eu encontrei ela Opa, tá chovendo muito lá fora É, aqui tem minha cama que eu botei É, e aqui galera, tem muitas coisas Aqui eu já armazenei tudo que eu tinha, eu botei tudo de útil Aqui eu já, os pães que eu tinha, eu botei aí, aqui não tem nada, aqui não tem nada Aqui é só alimento É, eu botei algumas sopas aqui Aqui é só alimento, tá galera, aqui é só alimento Esse, esse, bar, eu esqueci o nome disso, não é bar, é barril Desse barril só tem alimento Desse aqui, pode ser alguns, assim, não, minérios não Vai ser comida também Aqui vai ser a... As poções, poções, né As poções e aqui também comida Eu vou dormir porque já tá de noite e ainda tá chovendo muito Pronto, vai parar de chover Tem um esqueleto ali pegando fogo Eu não sei como ele tá pegando fogo porque ainda tá chovendo Isso é estranho Mano, como que esse esqueleto tá pegando fogo se ainda tá chovendo? Vem, zumbi tá pegando fogo, mas como que ele tá pegando fogo se tá chovendo? Ainda nem parou de chover Ok, né Isso é estranho Mas ok, eu vou subir aqui na construção Porque eu acho que no último vídeo eu vim aqui, né Tem esse baú que... Tem algumas coisas aqui que eu não peguei, galera Que eu não peguei Que minha vitória tava muito cheia, muito mesmo Mas eu vou pegar essas coisas Posso até botar uma... É... eu esqueci o nome Mas... Eu acho que era Jake Bocos Aquele negócio que bota os discos E canta os discos Eu vou ver se eu consigo fazer uma daquela Vou tentar subir aqui Aí subir e aqui não tem nada E lá em cima com certeza não tem também Ali tem um baú que eu já vi Mas com certeza tem coisa lá que eu deixei É... eu vou descer por aqui mesmo Tô meio dano, mas não tem nada não Eu vou subir aqui Tem um porquinho aqui e algumas ovelhas Eu tô pensando em criar uma... Um cercadinho de ovelha De porquinhos Portos Eu vou precisar de uma plantação de cenoura É... Aqui não tem nada Ah, eu esqueci que eu tenho que subir Eu vou subir aqui Na verdade eu vou acessar o baú daqui logo A picareta, flechas, pepitas de ferro Uma espada E outro... É... Disco Era pra eu ter feito isso aqui Ó, pro lado aqui Sai porquinho É... Eu acho que lá em cima eu vou ver o que tem lá em cima Ai não, véi, caí Se querer eu caí Eu vou subir de volta Pronto galera, subi Eu vou quebrar aqui essa madeira e vou... É... Ver se tem um baú lá em cima Bota o baú aqui Aqui não tem nada No último vídeo eu tinha vindo aqui, mas... Eu vim aqui agora só pra conferir Tem umas ovelhinhas É... Eu vou fazer logo uma plantação de trigo Galera Se eu não pensar aqui É o que fiz esse buraco Mas não fui eu Eu acho que é bem raro encontrar alguma coisa assim no mapa Desse tipo de jeito Mas ok Ah, eu já peguei o que tinha aqui dentro Tem um burrinho aqui Mas eu não tenho cela Eu já tô ficando com fome Eu tô... Tô sem alimento Eu vou comer carne podre Pelo menos eu consigo correr Até minha casa É... Aqui galera Tem aqui outro barril Que é que eu já botei minhas coisas Eu botei os carvões aqui Ah, eu não botei ainda Eu não botei carvão ainda não Então eu vou botar aqui o carvão Aqui vai ser o baú dos minérios Ah, eu quero saber na verdade não Eu vou pegar esse baú Quer dizer barril Vou botar dentro da minha casa Vou entrar aqui Essa casa é bem bonita Vou fechar É... Eu tô pensando em botar aqui em cima também Já que tem muito espaço Eu vou botar bem aqui Botei errado Na verdade eu não botei errado É porque a laje Não é muito boa Vou pegar aqui o barril E agora vai certo Ah, não tá indo Já que não tá indo Eu vou... Botar aqui embaixo mesmo Vai Eu vou pegar esse aqui Também vou botar aqui embaixo Pode ser Pode ficar aqui embaixo Eu não sei pra que que isso presta Esse negócio aqui Acho que é pra alguma coisa de mala Mas eu não sou muito bom em mapas Eu vou fazer aqui logo as barras de ferro Com essas pepitas Dá pra fazer algumas barrinhas de ferro É... Pronto Vou guardar as outras pepitas de ferro aqui Aqui tem o meu baú de minérios Mas os minérios vão ficar em outro lugar Aqui vai ser baú de alimentos Barril de alimentos Aqui pode ser de mais alimentos Aqui de cá Aqui poderia ser de armaduras Como que se cria um barril, velho? Eu não quero baú não Eu não sei como se cria um barril Eu vou ver como que cria um barril Aqui Pra eu criar... Ah, é... Tranquilo É, eu preciso de uma laje Então eu vou pegar essa laje aqui E eu acho que... É, isso aqui é uma escada Eu vou pegar essas outras lajes Não, essa não Vai ficar feio se eu tirar Vou pegar essa aqui Agora sim dá pra fazer o barril Cadê? Pronto Eu prefiro o barril do que o baú Mesmo que o baú dá pra botar mais coisas e tal Mas o barril é melhor Aqui vai ser alimentos Aqui vai ser armaduras É, vai ser armaduras Deixa eu ver o que mais É... Só isso mesmo Aqui vai ser armaduras Aqui vai ser espada Assim É... Aqui eu não sei o que pode ser Pode ser... Ferramentas Pode ser ferramentas Vou até guardar esse escudo aqui Pode ser umas ferramentas Eu não quero essa picareta Que tá quase quebrando não Vou guardar essa picareta quebrando Vou guardar essa espada de pedra É... Botas de malha Que eu não quero Não, bota de malha não é que não E... Pronto Vou pegar aqui a minha sopa Deixa eu ver o que eu botei aqui Ok Aqui vai ser de minérios Todos esses dois barris vai ser só de minérios Só minérios Qualquer minério E o daqui vai ser coisas inúteis, né Vou pegar tudo aqui Pronto Olha, o outro bar... Rio é de comidas De comida É... Água potente... Água não é comida Mas eu vou botar lá Que é armaduras de ferro Isso aqui eu vou trocar com isso aqui É... Redstone é um minério Então... Trocar com disco Pepitas de ferro E pronto Vou botar tudo aqui Quer saber? Eu vou fazer uma coisa melhor Eu vou botar... Eu vou criar todas as redstones aqui Ah, não dá pra criar mais Então... Eu vou botar logo todas as redstones Tranquilo E pronto É... Barro de comida Cadê? Barro de comida fica aqui Esse é o barril de comida Esse aqui vai ser de armadura Esse aqui vai ser de ferramentas Esse aqui vai ser de minérios E esse aqui vai ser de minérios Não... Esse aqui... É... Vai ser de minérios E aqui pode ser das outras coisas inúteis É... Na verdade esse aqui, velho Vai ser de poções E garrafa de água Essas coisas Na verdade não Vai ser também de minérios Vou botar isso aqui Essas coisas aqui Vai ser melhor Pronto Armadura Cadê o balde de armadura Eu encontrei essas armaduras de ferro, galera Ali em cima Ali naquelas construções Pronto Aqui tá tudo certo E aqui... Também Aqui Também Aqui, gente Eu fiz uma pilha de fornalha É... Eu vou botar aqui Essas carnes Pra assar Deixar aqui as carnes assando Enquanto tá assando as carnes Eu vou arrumar mais Aqui pode ser coisas assim Inúteis mesmo Vou fazer mais registões aqui Tenho muito bloco de lápis lazuli Que eu consegui nas cavernas E agora eu vou tirar... Pronto Vou guardar tudo aqui Certinho Pronto Pronto É... Eu tenho uma maçã dourada Mas eu acho que ia ser melhor Se eu levasse nenhuma Vai Vou deixar aqui Não vai acontecer nada de ruim Eu tô com uma luneta Que eu consegui também Eu gosto muito de uma luneta É muito legal a luneta Tem uma ovelhinha ali Dá pra ver lá de perto É... Eu não posso atirar flecha Porque aqui é um vidro Parece que esse vidro é bem forte, hein Vidro nem uma flecha passa Ok Na verdade todos os vidros são assim Tem uma fogueira Tá chovendo muito As carnes já assaram Já que assaram Eu vou comer algumas Porque eu tô com fome É... Aqui eu vou deixar Essas coisas... É... Eu vou deixar essa escada de madeira Eu vou deixar... Esse relógio Ok Como que se faz aquele... É... Eu vou tentar fazer aqui uma moldura Mas eu acho que eu vou... Se eu quiser fazer uma moldura Eu vou precisar de laje Eu esqueci o nome daquela laje Aqui Não, não é isso Eu pensei que era isso Mas não é Moldura aqui Eu preciso de couro Eu tenho couro... Não, não tenho couro Ok Não tem nada não Pepita de ferro também é uma minha Então... Já anoiteceu bem rápido Eu fiquei o dia todo aqui nessa casa Eu vou ver se eu dou mais uma mudança e tal Essa casa eu achei Ela é muito bonita Gostei mesmo Era bom se tivesse um sótão, né Um sótãozinho bem louco Porque... Ali é bem alto Eu vou tentar fazer um sótão, galera Cheio de baú Ah, não Sai Sai, zumbi Aqui vai ser um... Aqui é uma área bem legal, pessoal Aqui é uma área bem legal Eu vou pensar em botar alguns animais aqui Tem muitas fogueiras Ok Muitas fogueiras Eu vou dar uma arrumada aqui E já volto, tá? Pessoal Eu fiz uma plantação E peguei muitas sementes Minha casa tá logo ali É... Eu encontrei... E tem aqui Esse bioma De selva É... Eu acho que é selva Tem até um panda aqui, velho Tem um pandinho aqui, mano Eu vou querer esse panda Já que eu tenho um panda E aqui tem bumbus Eu vou pegar bumbu Pra... Eu vou querer esse panda Não... Vou... Adotar esse panda Tem muita comida aqui Muita melancia Eu acho que... É... Panda é um pouco lento Mas eu quero um pandinho De estimação Que vai ser bem legal É... Infelizmente tá chovendo Na verdade é felizmente Porque... Eu posso fazer uma plantação Eu já preparei a terra toda lá Com essa inchada de madeira Fiquei com preguiça De fazer uma de ferro Já tem a papagaio Legal, velho Eu vou querer o papagaio Boa! Dormei o papagaio Ele pode sentar E pode levantar, velho Que legal Tem mais papagaio E ainda tem outro panda Isso é ótimo, mano Pegar aqui bambu Aí não me segue, não É um papagaio Me segue Então... Ok Ah, de me seguir O panda me segue Mas... É, vai demorar um pouco Mas ele vai conseguir Eu acredito que você consegue Mesmo que você seja gordo E lerdo Mas... Você consegue, panda É, vai demorar um pouco Pronto, galera Eu trouxe ele aqui Pra minha casa Ele vai ficar aqui Que é um lugar bom Pra ele Eu vou botar alguns bambus Aqui, né Vou jogar aqui alguns bambus Se ele quiser Porque... Vai demorar um pouquinho Aí, galera Eu consegui um papagaio Tá? Cadê ele? Papagaio? Ah, eu acho que ele tá aqui Ele tá aqui Mas ok Eu preciso de cerca Eu vou fazer logo Umas cercas Bem rápido Pra ele não fugir É... Cerca vai Vai, cerca Fazer alguns gravetos E cerca Vou fazer um portão E também Algumas cerquinhas Umas doze cerca Eu espero que dê Não, eu não quero o bambu Não, velho O bambu é pra ele Ah, ok Tá anoitecendo já, mano O pandinha Não sai, não Ah, tá anoitecendo Aí vai ficar complicado Ok Já que vai anoitecer Eu vou dar aqui Os bambus pra ele Aí... É, ele já tá comendo Eu vou dormir Ah, meu papagaio aqui Vem, cadê? Cadê meu papagaio dojo? Ah, é uma galinha Cadê? Vem, ah Deixa pra lá Eu vou dormir Depois eu vou Aqui meu papagaio Ele apareceu Finalmente Aqui, galera Meu papagaiozinho Que eu consegui Eu alimentei ele com as sementes E o pandinha tá aqui, né? Eu não sabia Que eu ia encontrar um pandinha Mas eu encontrei Isso é ótimo Depois eu boto terra Aqui embaixo Pra melhorar Mas agora não Na verdade eu faço isso agora Vai Pronto Ah, eu tenho 17 terras aqui Ok Deixa os terras aí Vou botar aqui Mais cerca Ah, não Eu não tenho cerca o suficiente Não tenho cerca o suficiente Eu preciso fazer mais cercas Mas ok Enquanto ele tá comendo, né? Galera, eu tô precisando fazer um sótão na minha casa Que essa parte é muito grande E aqui Eu acho que caberia um sótão Eu tô com fome Então eu só vou me alimitar E no próximo vídeo E no próximo vídeo pessoal Eu vou fazer um sótão Não vai ser nesse vídeo não Porque eu vou fazer um secado Plotação Vou ter que pegar um bocado de bambu Sementes Então não vai dar pra eu fazer o sótão Nesse vídeo Com certeza É Mas eu preciso de mais madeira Aqui no meu inventário Eu tenho algumas madeiras Ah, eu joguei no chão sem querer Vai, vai Faz muita madeira Agora graveto Gravei Entrou uma ovelhinha aqui Mas ok Eu venho ignorar Tô escutando zoada de zumbizinho Vai, tô escutando zoada de zumbi Ok, né Agora vai, cadê Faz aqui as cercas Aqui já tá bom de cerca Eu posso dormir pelo menos? Ah, não posso Não tá de noite Tô escutando zoada de zumbizinho Opa, cresceu o bambu que tava aqui Isso é ótimo Que estranho Tô escutando zoada de zumbi É Preciso de mais Gravado É Cerca Pronto Agora ninguém aqui entra e sai Sem ser eu Mas é claro que eu não vou deixar o bichinho aqui morrendo de fome Eu vou alimentar muito bem ele Vou botar aqui um portãozinho Na hora que eu quiser entrar e sair, né Vou plantar aqui alguns bambus Ó, fica aí, tá Se cuida Ai, minha plantação Agora é minha plantação Eu também tenho que me alimentar Meu papagaio Eu queria ter muito um pão Mais um Assim, eu queria ter Um pão do filhote Um papagaio Um gato Um cachorro Infelizmente Teve um vídeo aí Que o meu cachorro Morreu em uma batalha Contra saqueadores Mas eu consegui vingá-lo Aqui é a minha plantação Ainda vou fazer alguns baldes de água Pra botar água aqui Eu vou aproveitar muito Que tá chovendo Era pra ter feito essa plantação Bem antes E eu acho que eu vou ter que pegar mais sementes Ok Enquanto Já que Eu vou botar meu papagaio dentro da Lá pertinho do meu panda Eu acho que ele não ia fazer mal Eu não sei porque tem uma ovelha Querendo entrar na minha casa Mas ok Papagaio Pra você panda E papagaiozinho Pra não ficar Vocês dois sozinhos Então eu vou deixar vocês juntos Eu espero que É Você não coma o papagaio Tá Mano Esse panda é muito fofo Véi Tem aqui Bambu Eu vou quebrar esse bambu Eu espero que ele não pegue Ah Eu peguei Vou deixar aqui Quanto mais É Aqui é lugar pequeno pra bambu Véi Não é muito bom Ah Eu vou quebrar esses aqui Vai Ah não Eu quebrei a cerca Se querer Não Eu não quero bambu não Eu quero a cerca Deixa o bambu aí Vou botar aqui a cerca E pronto Onde meu papagaio tá Vem Em cima na minha casa Vem papagaio Que eu vou te botar aqui dentro Pra você e meu É Por onde eu não ficar sozinho Desce meu filho Desce É vai demorar pra eu descer Ok Ok finalmente Pode vir Vem Não vou alto não Isso Vem pra cá Desce Vem Cadê meu papagaio Vem O papagaio sumiu Deixa eu vim pra cá Pra ver se ele aparece Opa ele apareceu Vem 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 Entra aqui Por favor Papagaio Não voa muito alto não Não voa muito alto não É ok Cadê ele Ah deixa eu vou ficar com ele É ovelhinha Eu não vou Eu tô com Eu vou deixar isso aqui Aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu tô Ah eu preciso de balde Ok Balde balde Cadê ferro Só quero dois baldes Pra fazer água infinita Pronto Eu tenho aqui dois baldes Eu vou aqui atrás Porque É Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nenhum cavalo Eu preciso de Uma Duas Três Quatro Cinco sementes Preciso de cinco Vou procurar aqui Pra ver se eu acho Cinco sementes Vai Não tenho Achando semente Eu vou É ok Eu vou ver se eu acho água Opa aqui tem um rio Já que tem um rio Eu vou encher meus baldes Mas eu preciso Eu preciso achar Alguma semente Opa Duas sementes Eu preciso de cinco Só mais três sementes Vai Só mais três Preciso de três sementes Vou continuar aqui procurando Pra ver se eu acho Três sementes Susto Tô pensando que é creeper Faz os olhos igual de creeper Andando Eu fico com medo Eu tenho outra aqui Dropada Vou voltar pra minha casa Ah aqui Tem uma caverna Ok Isso é bom Tem um zumbizinho ali Ok Eu vou dormir Que eu acho que tá de noite Na verdade Tá anoitecendo Ah Eu quero muito dormir Eu não aguento mais Essa chuva Sério Véi Esse bioma aqui É cheio de ovelhas Mas ok Eu vou botar aqui Minhas sementes A última semente Eu vou dar pro meu papagaio Quando eu achar ele Ele tá aqui não Vou buscar depois mais Bambu pro meu Panda Ah eu esqueci da água Eu esqueci Vou fazer logo Com a fonte Enxuguita De água Deixa eu ver um buraco Aqui perfeito É a que dá A verdade é que não dá Deixa eu ver se Eu tenho quantas terras Eu tenho 20 terras Ok Agora tenho certeza Dá Pronto Agora eu tenho Água infinita ali Pessoal Finalmente já parou de chover Galera E não tava parando de chover Tava demorando muito Pra parar de chover Mas agora finalmente Parou de chover E eu também peguei Vários bambus Que tinham ali na selva Cadê? Ali a selva E eu vou dar aqui Alguns pro meu Pandinha Meu panda Cadê meu papagaio Que tá subindo igual do olho Ok Eu vou entrar aqui Mano ele é muito fofinho Mas antes de eu dar Eu vou dar só metade Porque eu vou fazer Uma plantação de bambus Pera aí Toma pronto Já dei alguns aí A ele Eu tô com um pouco De fome Ah Eu tenho aqui Essas carnes assadas Eu comei um pouco Não recuperou toda A minha fome Mas ok Eu tô pensando Fazer uma plantação Aqui maior De bambu Bem grande Tô pensando Fazer Aqui não É aqui mesmo Aqui Aqui Uma plantação De bambu Aqui Vou começar assim Pera aí Aqui A Uma plantação De bambus Esses bambus Eu espero que eles Cresçam rápido Eu vou deixar uns 10 bambus Só pra eu Opa Cresceu aqui Na verdade Eu que botei Em cima do outro Mas ok Continuar aqui Botando Os É Bambus Pronto Na verdade Pronto não Vou fazer Só essa Fileira Vou quebrar Aqui Esses dois Bambus Só Opa O dali Já cresceu Isso é ótimo E pronto Agora os bambus Que estão aqui Comigo Eu vou dar Pro meu panda Pra ele ficar Com tanta fome Coitado Meu papagaio Ele Eu tô escutando Os gritos Dele Os açougues Dele Dele Mas eu não consigo Achar onde Que ele tá Toma pandinha Aqui Uns Bambus Aí também Eu vou te dar Até Aqui eu vou deixar Alguns bambus Também Vai Eu queria A terra Aqui Aqui não é Muito bambu Não Porque ele vai Ficar preso Em um lugar E não vai Dar pra ele Sair Só vou deixar Só Um aqui Vai Um aqui E um aqui E agora O resto Toma É Minha plantação Deixa eu ver Se cresceu Alguma coisa Tá Cresceu Um trigo Isso já é Ótimo Vou pegar Aqui Eu tô escutando Algumas joadas De zumbizinho Acho que Debaixo da minha Casa tem uma Caverna Mas ok Eu não vou Explorar não Eu vou Deixa eu ver Ah Fazer um cercado Eu tô aqui Alguns É Eu tô com as secas De carvalho E eu vou fazer O que eu Mais Não Eu acho que é assim Que faz Peraí Como que Eu esqueci Como se faz Não Aqui Assim faz Escadas E assim Peraí Deixa eu ver Como que faz Aqui Eu fiz Eu fiz aqui Alguns cercados E um portão E mais Um cercado Vai Agora Eu vou fazer Aqui no lado Da minha Plantação Mas antes de fazer Eu vou preencher Esse buraco Aqui de terra Eu não tô Eu vou ver Se no meu baú Opa Finalmente apareceu Né passarinho Com certeza Tá com muita fome Então Toma aqui Ah na verdade Não tá com fome Não Ok E na verdade Isso aqui Gente É pra domar Ele É isso aqui Que é pra domar Ele Deixa eu ver Se ele come Vai Desce Por favor Desce Ah deixa eu pegar Isso aqui Já que ele tá No chão Eu vou ver Se ele come Não Ele não come Eu sei O que ele come Tem Tem muito Muita melancia Acho que ele não come Melancia não Né Não sei Onde tá Ele Mas aqui galera Tem uma caverna Bem grande É No próximo vídeo Eu vou explorar Essa caverna E também No próximo vídeo Eu vou fazer Uma É um sótão Na minha casa Ah não Vem Vou ver se eu consigo Pegar aqui Tô quebrando a terra Com machado É perfeitamente Certo Vou aproveitar Essas terras Que eu peguei Aqui E vou até Fazer uma Eu vou preencher Aquele buraco Ali Mas com certeza Eu vou precisar De mais Já que eu vou Precisa De mais Meu baú tem Galera Eu vou pegar Todas essas mãos E eu já volto Tá Pessoal Eu ia pegar As mãos Daqui Mas eu achei Esse papagaio Colorido Mas não é Mais bonito Que o meu Então Tchau É Algum negócio Que o papagaio Come É aquele negócio Que tem árvore Aquilo ali Eu acho Que é aquilo ali Tem mais bambu Aqui Só tem esse aqui Que eu esqueci De pegar Esse Eu acho Que é isso aqui Que ele come Dropou Dropou Cacau Ele come cacau Ok Eu não sei O que ele come Se eu jogar Pra ele Ele vai comer Não É Cadê as mancias Que estavam aqui Vem Tem mais parte Do bioma Ali de selva Aqui não tem Nada Ali as mancias Eu já estou até Ficando com fome Então Eu já comei aqui É o que nós A mancia Só regula A unha É um traço De fome Vamos lá Pega um bocado Vai pegar Várias mancias Vem mancias Aqui tem um buraco Mas se eu cair Eu não vou morrer Pronto Peguei todas as mancias Tem ovelha Aqui Eu vou chamar Essas ovelhas Com os meus Trigos Vem Aqui a ovelha Tá vindo Vem Aqui tem um Lá de água Vou pegar esse bambu Aqui que é bem alto E já vou dar Pro meu panda Eu acho que ele não comeu Todos os bambus Que eu dei a ele Ainda não Mas se ele comeu Ele foi bem rápido Vem ovelhinha Já tá anoitecendo Ok Eu já vou dormir Então Aqui tá a caverna Cuidado tá a ovelhinha Pra não cair na caverna Minha casa tá logo em cima Eu acho que em cima Dessa montanha Pode vir Aqui Já que eu não tenho Um cercado Eu vou deixar ela Dentro da minha casa Pode descer Agora eu vou dormir Ela tá ali pulando Olhando pra mim Mas ok Já que eu dormi Acordei Agora Vou fazer o cercado O cercado vai ser bem aqui Eu vou precisar de É na verdade Vai ser bem aqui Vou precisar de Algum Umas Terras Minha baú Minha baú tem terra É Eu sabia que tinha Ok Agora eu vou Só deixa eu me alimentar aqui Vou fazer aqui o cercado Mas antes eu vou botar as terras Vai botar tudo aqui Preencher tudo Certinho Pronto Vou fazer aqui Ok É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Três Quatro Cinco Seis E aqui É Dois Três E aqui Pera aí Tá certo Não Assim Não ficou tão perfeito Mas deixa assim mesmo Agora o portão Portãozinho fica aqui Pronto Cadê a ovelhinha que tava aqui Ok A ovelhinha que tava aqui sumiu Ela deve tá por cá Aqui ela Eu acho que é ela Eu vou abrir aqui o portão Ela passa pelo portão Eu acho que não né Ela deve passar Ah passou Passou agora fica aí trancada Que eu vou Ver se eu acho outra ovelha Meu pandinha Meu panda nem comeu tudo ainda Ele não comeu todos os bambus Eu pensei que ele comeu tudo Mas não A bambu desapareceu Quer bambu? Ok Toma o bambu Mano é muito fofo Ver ele comendo Toma aqui mais outra Vou quebrar aquela árvore ali De bambu Só É Esses bambus aqui Só pra te ajudar Se você quiser mais Pronto Vou jogar esses aqui Tudo aqui Pra se você quiser Pare com medo Eu preciso achar outra ovelha Mas Eu sei Eu não vou guardar essas terras No meu baú não Bota aqui Ah não Chuva de novo E saiu três bambus da caverna Mano Tá estranho Eu vi uma aranha saindo da caverna E aquela aranha desapareceu Nossa Tá surgindo um par de coisa esquisita Sai daqui Mano Mano Esse bioma só chove Sai daqui Mano Mano Eu vi Spawn Três zumbis Os aldeia Mano Isso aqui é alguma coisa Do Herobrine Né Isso aqui é alguma coisa Do Herobrine Né Só falta o bicho Aparecer aqui na janela Mano Tô com medo Sério Do nada Tá chovendo Tanto assim Mano Parou de chover Sai daqui Mano Isso é muito estranho Não é Herobrine Porque eu gravei já Outros vídeos Dessas Desses episódios Aqui De Minecraft Se fosse Herobrine Eu já tinha aparecido Então não é ele Eu duvido muito Que seja ele Mas estranho Essas coisas aparecerem Assim do nada Depois desaparecer Se meu papagaio Tivesse aqui Ele tava morto Agora Comi aqui Algumas melancinhas Né Susto Eu pensei Meu papagaio Meu papagaio A construção E tava lá Em cima Do céu A comer É Ok Minha casa é um pouco Apertado Não sei Mas No próximo vídeo Galera Tô pensando Tipo Botar uma escada Daqui Aí subir Um sótão Muito louco Mas aqui Eu aconselho Não deve ter sótão Vou criar Um sótão Ok Cheguei Peraí Tira o escudo Pronto Mano Aquela galinha Tá doido Mano A galinha Tá pulando Assim Acho que Essa galinha Tá pulando Mano Esse mundo Aqui Tá mal Deçoado Parou De pular A galinha Tô com Muito medo Sério Entra aqui Na minha casa Eu tenho Alguns ossos Meu panda Ainda tá comendo Ok Aqui dá pra eu ver Ele Mas Colocar Esse tijolo De Esse pedregulho Aqui de volta Fiz aqui Algumas farinhas De osso Vou ver Ah não Aqui não tem osso Não Só tenho Três farinhas De osso De osso Então eu vou É Ver se eu boto Aqui Botar nessa Nessa Que tá precisando Essa Essa aqui Tá pequena Ah não Era pra botar Na outra Nessa aqui Não Ok As que cresceram Já vou colher Olha Semente Semente de cacau Também Semente de cacau Não dá pra botar Ok Botar Semente Normal Eu preciso De Desse Eu preciso De mais Trigo E eu preciso Também De sementes Boa Aqui tem Muitas sementes Pronto Olha Já que eu tenho Essas duas sementes Eu vou fazer Uma plantaçãozinha Aqui Em volta Da Da Sago Infinita Cresceu Do trigo Cresceu Ah cresceu Fique com medo De quebrar O trigo Assim Errado Pronto Pronto Já vou Coloquei Vou ver se eu acho Outra ovelhinha Consegui um ovo Aqui Mas eu duvido Muito que Nasça uma galinha Porque eu duvido Que nasça uma galinha Sério Ah Eu sabia que não ia nascer Ok Eu só quero uma Uma ovelha Pra fazer companhia Com a outra Aí eu Dou o trigo E eles vão se reproduzir Aí vai nascer Mais ovelhas E mais ovelhas E eu vou Ter comida infinita Aqui que o raio caiu Eu apaguei esse fogo Ela tá anoitecendo Ela tá anoitecendo Então eu vou Dormir Vai, vai, vai Corre, corre, corre Meu panda já comeu tudo? Ah, ele já comeu Eu vou dar esse aqui Aí, vai Ok, agora eu vou dormir Vou fechar essa porta Ainda não tá de noite Eu queria muito Que essa janela Ficasse pro lado de cá Pra eu ver o porro do sol Tem aqui esse caldeirão Mas eu não quero caldeirão Peraí Cadê aquelas pôs? Opa Eu cliquei em se querer na cama Pronto Eu dormi Acordei Vou guardar essas sementes aqui Vou guardar Deixa eu ver É só isso mesmo E essa bússola? Eu vou guardar aqui as Melancias aqui nesse balde de comida Poção de vida Poção de vida instantânea 2 Poção de vida instantânea 1 Ok Será que funciona essa bússola aqui? Eu não era pra ter feito isso Sério E hoje tem uma poção de vida instantânea Toa Poder servir Eu tô com fome Eu tenho carne podre Eu não quero carne podre Eu vou ver se eu acho Aqui eu botei carne Não foi? Não Não botei carne Foi aí Foi aqui? Também não Aqui tem cá Algumas comidas Eu pego essas Tortas de abóbora E essas sopas também Vai que me alimente Eu quero tomar uma sopinha E a outra sopa também Ah não Eu já tenho carne Eu vou guardar essas tortas de abóbora Vai Guardar aqui as tortas de abóbora Que eu já tenho carne Hoje eu vou Não sei o que eu posso fazer Eu tô pensando em Explorar mais Explorar Vem cá papagaio Tu já tá chato Vem cá Vem cá Por favor Bicho se tá transportando Não sei pra onde Ah deixa O papagaio sumiu Eu quero explorar mais Eu vou pro lado de lá Mas eu não quero uma papagaio Me seguindo com Um som de creeper Parece que tem um creeper atrás Que vai dar preste a explodir Eu vou explorar aqui a selva Pra ver se eu acho Algumas construções Assim Um templo da selva Bem legal Opa tem uma casa ali Eu já vi Eu já entrei nessas casas E não tem nada nelas Tem cana de açúcar Interessante Eu quero fazer um mapa O que tem aqui? Aqui não tem nada Ok Deixa eu ver A cana de açúcar tá aqui Vou pegar Deixa eu ver O que tem mais aqui na selva Ah aqui não é mais selva Aqui é outro bioma Aqui é outro bioma Não é selva aqui Ok Eu vou voltar É Eu não sei o que eu posso fazer Aqui já Mas ok Pessoal Olha o que eu encontrei ali Véi Olha o que eu encontrei ali Mano Com certeza É um templo de saqueadores Deixa eu ver mais de perto É É um templo de saqueadores Vale a pena ir lá Porque lá tem algumas coisas Interessantes em baús Ah Eu vou te levar Vai Vem papagaio Ah véi Eu vou pegar a maçã dourada Vai A maçã dourada Que tá na minha casa Eu vou lá pegar Eu acho que eu só tenho três Pronto pessoal Pera aí Eu só quero uma Agora sim Eu vou guardar aqui Pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer um papel Não dá pra fazer açúcar Não quero açúcar Eu vou deixar esses açúcar aqui Vamos voltar Mano Vai anoitecer Então Eu não vou agora não Eu não vou agora não Daqui a pouco vai anoitecer Eu não quero chegar aqui de noite Eu vou levar Eu vou guardar as coisas Que eu não vou levar Não dá pra levar tudo Que tá aqui Menos a enxada Minha plantação Alguns trigos cresceram Tenho uma ovelhinha ali ainda Vou deixar isso aqui Isso aqui Tudo organizado Eu quero fazer um mapa É Cadê a bússola A bússola Aqui Pera aí Eu vou dividir duas bússolas Será que dá pra botar as duas aqui? Ah não adianta Eu acho que eu preciso de um mapa E de uma bússola Mas eu não tenho mapa Lá na base dos saqueadores Deve ter papel Em cima da mesa Então vai ser útil Pessoal Eu vou esperar anoitecer E eu vou dormir Tá? Pronto pessoal Finalmente eu consegui Botar meu papagaio Aqui dentro da minha casa E agora Ele tá sentado aí Peraí Bom agora sim Eu vou lá agora Vendo o templo Espero que Não tenha muitos saqueadores E se algo der errado Eu tenho aqui minha Maçã dourada Eu tenho escudo e Armadura Eu não seria doido de ir lá Sem isso né Porque Ia ser morte Na hora Ah não Sorte que tem rio aqui né Foi por aqui que eu vi Peraí Deixa eu botar Pega minha moneta E Ali Tá bem ali Tá bem ali o templo Dos saqueadores Eu vou lá pessoal Vou ver se tem Alguns baús com maçã dourada E algumas coisas e tal Eu espero que eu encontre papel Para fazer o mapa Todo o tempo em saqueador tem papel É eu vou entrar aqui dentro Uma picareta Tem escada Eu não sabia que tinha essas escadas Sério Destrói vai Vou destruir Tem um outro Acho que vai dar bom Destruir Eu tô com fome Então eu começo Com as costelas de porco Deixa eu ver o que tem nesses baús Flecha Armadura Para cavalo É um escudo Uma bússola Um relógio Mas eu já tenho tudo isso Mas eu vou pegar É uma peitoral de malha Eu não gosto de besta Opa Tem fumaça ali Deve ter um acampamento Daqui a pouco eu vou Tem um baú grandão aqui Tem bússola Mano É só bússola Que eu encontro Eu tenho quatro bússolas Eu tenho uma luneta É coperca Então Tem aqui algumas flechas Peitoral de malha E peitoral de ferro Tem mais um relógio Poção de vida instantânea Sela Para cavalo Ótimo É Eu não gosto de bestas Botas de couro Pode ser bom Botas de couro Na neve Se eu quiser ir para um bioma de neve Pode ser bom Deixa eu ver Calça de ferro Calça de malha Ah não Meu inventário tá cheio Eu não quero uma pena Então eu vou jogar a pena fora Esse frango que tá cru É Rapidinho Vou deixar essas coisas aqui Poção de vida instantânea Dois Eu não quero calça de couro Prefiro a de malha Eu tenho aqui um Ah eu vou pegar essa calça Vai Eu já vi esse baú Aquele eu Será que aquele eu vi? Ah eu vi E esse aqui também Eu tô ficando doido Eu vou descer aqui Opa já tem um buraco Ah não Aqui foi de buraco de subir Desce aqui Vou ver o que tem nesse baú Maçã Maçã dourada Madeira Ótimo Deixa eu tirar Isso aqui Isso aqui Eu tô com as maçãs Eu não quero um petregulho não Cadê o outro baú? Aqui Maçã Maçã dourada Também Ótimo Tem uma É Batata Venenada Eu não quero batata De veneno Tem uma esterra de aranha Mas eu não sei Não Não quero não Antes de eu descer Eu vou Vou quebrar Deixa eu quebrar aquele spawn aí Tô escutando muitos saqueadores Todos eles devem estar na parte de baixo Quebrei os spawns Deixa eu ver o que tem nesse baú Opa Um diamante Batata Mas dessa vez é muita batata Então vale a pena Tem essas madeiras aqui normais Eu não sei o que eu posso tirar aqui Eu acho que eu vou tirar O... A calça de malha Não, a calça de malha não Eu vou tirar o petróleo de malha Vou pegar o diamante Só Não quero batata Na verdade Eu vou querer essas batatas Eu vou trocar as batatas por essa bota Vai Vamos ver o que tem Opa Aqui tem farm de fêmeos Isso é ótimo Eu tava batendo o negócio com a minha calça Eu vou destruir a minha calça Mano, eu vou destruir a minha calça desse jeito É... Eu vou pegar a tocha mesmo A minha calça tá tão cheia Que nem isso mais cabe Ia ser bom se eu sentisse... Fome Só pra tomar essa sopa Mas vou deixar ela aí Tem mais outro baú grande Flechas Ferro, ouro Ah... Eu vou tirar esses... Trigos Não, não Trigo não Vou tirar essa lâmpada Vai Pegar as batatas Pegar as flechas Tem uma mesa aqui de arco e flecha Mas não quero Pega aqui os trigos, né Tem saqueador ali embaixo Estão aqui embaixo Já vou descer com o escudo Desce com o escudo Boa São três Eu sei o que eu vou fazer Não Não é logo esse Agora esse aqui Pronto A pior que tem mais no lado fora Ah, eu pensei que... Espera aí É os spawns de saqueadores Já foi Quebra E o outro também Boa Aqui tem papel Pega os trigos E aí Amém Tempo Amém Amém O que é isso?